Em 9 de julho de 2011, após duas décadas de guerra e um processo de autodeterminação iniciado em 2005, o lado sul do Sudão conseguiu sua independência. O novo estado foi batizado de Sudão do Sul e sua capital é Juba. Cartun reconheceu imediatamente o novo vizinho, mas em dezembro de 2013, o estado mais novo do mundo mergulhou novamente em uma guerra civil. O conflito é político. O ex-vice-presidente Riek Machar faz oposição ao presidente Salva Kir, mas também é étnico. Kir é apoiado pelos Dinka, Machar pelos Nuer, as duas principais comunidades do país. Os dois lados assinaram um acordo de paz em agosto de 2015, mas os combates continuam. Em fevereiro de 2016, Kir renovou o mandato de vice-presidente de Machar. Sua volta é muito esperada, após mais de dois anos para a formação de um governo de unidade. As consequências da guerra são desastrosas. Milhares de mortos, 2,4 milhões de deslocados e 2,8 milhões de pessoas ameaçadas pela fome. O país é considerado o mais frágil do mundo. O país é considerado o mais frágil do mundo. O país é considerado o mais frágil do mundo. O país é considerado o mais frágil do mundo.